O Sargento Oliveira vai receber agora a moção de paralisação da Câmara dos Diretores, sendo recebido pelo Diretor Pedro Soares e o Diretor João Dan. O Diretor Alemão da Semente, que é o autor da moção. Agora é só o autor da moção, o Alemão da Semente e o Sargento Oliveira, bastante conhecido nas leis policiais e da sociedade de Nova Dragão. Obrigado.